Olá, amantes de séries, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Defending Jacob, nova atração da Apple TV+. Antes de começar o vídeo, como sempre, eu peço aqui pra você já deixar o seu curtir, também compartilhar o vídeo com os amigos, que ajuda bastante. Tá logo aqui embaixo da tela. E ao lado também tem o botão inscreva-se, que também ajuda bastante o canal a crescer e atingir os números bonitos e interessantes a partir de agora. Bom, como eu falei antes, eu vou falar sobre Defending Jacob, ou em português, em Defesa de Jacob, que é uma minissérie da Apple TV+, que é baseada no livro de William Landay, que foi lançado em 2012. A premissa é bem simples, né, é sobre um promotor de justiça de uma cidade em Massachusetts, que acaba indo pro outro lado da mesa, né, acaba indo pro outro lado da... em vez de ser a acusação, vira defesa, quando o seu filho é acusado, é o principal suspeito, é o principal acusado de um assassinato que ocorreu na cidade. Aqui vai estar um pouco de spoilers, então se você ainda não terminou de assistir, dê o pause, termine de assistir e depois volte aqui, porque é bem importante isso. Eu não vou acabar contando várias coisas, mas é pra sua própria segurança. Eu esperei esse tempo maior, faz quase duas semanas que a série terminou. Foi principalmente pra eu também acabar digerindo e... entender melhor meus sentimentos com Defending Jacob, que foram bem conflituosos no bom sentido. Tem a resenha que tá aqui, tá linkada na descrição, escrita, né, a resenha escrita, que eu acho que acaba ajudando a construir todo esse vídeo. A série é estralada pelo Chris Evans em seu primeiro papel pra TV. É... para a TV, né. Está sendo bem interessante ver essa transição, de certa forma, de grandes atores de cinema pra TV. É o caso do Chris Evans, é o caso de Rizzi Witherspoon e Nicole Kidman, que estão fazendo diversas minisséries. É o caso de... outros tantos que estão realmente saindo da TV, saindo do cinema e começando a produzir mais coisas pra TV. Principalmente produzir, não somente estrelar, mas produzir também. É óbvio que o Chris Evans rouba a cena, eu acho que só esse talvez seja um dos melhores papéis dele. Principalmente porque dá um... não é aquela mesma coisa que a gente tá acostumado. Eu, pelo menos, conheci bastante o Chris Evans por causa de comédias somânticas. Depois ele fez Quarteto Fantástico e... mais recentemente foi Capitão América na Marvel, então... tem um lado drama, mas também é um lado puxado pra cômico, muitas vezes. Eu acho que essa... é uma das poucas vezes que eu vi o Chris Evans totalmente imerso no drama. Ele fez Espresso da Manhã e outros filmes que são mais dramáticos, mas essa série realmente mostra, eu acho, uma nova versão do Chris Evans do que a gente tá acostumado. Mas eu preciso destacar aqui, principalmente, a Michelle Dockery, que, pra mim, é a grande estrela dessa série. A Lauren, que é a personagem dela, é a mãe do Jacob. Consequentemente, é a esposa do Andy, né? Que é o personagem do Chris Evans. E... Principalmente nas cenas com a psicóloga, eu acredito que ela mostra uma vulnerabilidade maior. E também ela consegue começar a enxergar pequenos momentos que podem levar à verdade sobre quem matou o menino da escola, né? Que é o grande caso. E, principalmente, sobre a própria criação do filho. Eu acho que ela se culpa bastante disso. Ela tem essa culpa imersa nela. Principalmente porque ela descobre, né? O Andy conta pra ela que ele mentiu sobre parte do passado dele. Então, aí joga ainda mais esse lado dela. Tipo, como eu não vi, como eu não perguntei antes, como eu não percebi, como... Tava tudo na minha frente e não estava. Eu acho que a Michelle Dockery realmente se destaca nessa série. A minissérie, assim, em defesa de Jacob, ainda tem outros grandes nomes, como o J.K. Simmons. Mais uma atuação brilhante, de verdade. O J.K. Simmons e o Chris Evans têm uma química excelente pra TV. Também tem o J.D. Martell como personagem título, né? O Jacob. Que também tá muito bem. Eu acho que ele... Eu acho que a atuação dele consegue equilibrar o que é o que o Jacob sente. E lidar com essa dualidade, com essa diferença entre culpado e inocente, que é o principal tema da série. E também tem o Pablo Schrader que, principalmente com o Chris Evans também, tem umas cenas, uns embates interessantes. Um dos destaques pra mim, nessa minissérie, é a forma narrativa. A escolha narrativa deles foi bem interessante, porque não é uma narrativa comum. A gente vê bastante na TV norte-americana, mas não é tão comum nesse tipo de história. Eu não sei se é a mesma coisa nos livros. Eu não li o livro, então eu não posso afirmar isso. Mas o que eu posso dizer é que, por ser um thriller, por ser um suspense, por ter um ritmo um pouco mais tenso, a narrativa ajuda muito, porque eles não estão contando exatamente o porquê. Eles estão contando uma outra parte, o que ajuda bastante a pessoa querer realmente terminar a série. Porque vai construindo, 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 até chegar no ápice, nas grandes revelações ali da série. Com oito episódios, que é muito interessante, que a maioria tem tipo 50 minutos, até menos de 50 minutos, o que, obrigada Apple Plus, só o último, que tem eu acho que uma hora e cinco, mas mesmo assim consegue ter um ritmo diferenciado, consegue também trazer um final em aberto. E com esse final aberto, acaba frustrando muita gente que assistiu. Eu gostei, particularmente, principalmente por essa ambiguidade, por a gente não saber exatamente o que acontece. A gente não ter uma carta final ali do que aconteceu. A gente tem só as especulações e ajuda bastante a construir a série. Essas especulações são o que realmente ajuda o público a gostar tanto da série nesse momento. E, particularmente, também, eu não desejo uma segunda temporada. Eu acho que funciona bem, acabar ali, tá tudo certo. E por que funciona de ser exatamente isso? É por... Não precisa continuar. É a mesma coisa da primeira temporada de Big Little Lies. Porque Big Little Lies não precisava da segunda temporada. E aí que tá... Por isso que a segunda temporada foi simplesmente ok. Não foi a coisa maravilhosa que foi a primeira temporada. Quiseram continuar uma história que não precisava da continuação. Era importantíssimo para... Para que o público ficasse... Entendesse melhor que ficasse ali. Que não continuasse. Que a história terminasse naquele momento. Principalmente essas... Por ser um crime, né? Por ser um thriller de crime, criminal. Quando a gente não tem a resposta final... É interessante pelos debates. É interessante por... Várias questões de... Se... O... E se... Então, é importante que não tenha essa segunda temporada exatamente para continuar a... Os questionamentos. É para continuar os e-sis. Para continuar os... Os teorias. Então... Se fizerem... Tudo bem. Mas... Se não fizerem... Vai ser a decisão mais acertada. Então, é importante também notar que difere. O final em si... Difere bastante dos livros. Até exatamente o sétimo episódio... Pelo que eu entendi... Segue bastante a trajetória do livro. É óbvio que tem algumas coisas que vão ser diferenciadas. Por também... O livro ter sido escrito em 2012. E a gente estar em 2020. Então, é óbvio que vai ter essas diferenças. Mas... É importante notar que o final é o que mais se sobressai nesse quesito. Eu gosto... Mas eu entendo aqueles que preferem o final do livro. Porque eu acho que o final do livro é bem mais impactante. Eu acho que na série até amenizam um pouco o que está acontecendo. Eu acho que é uma versão que pode ser bem executada. É uma versão que foi bem executada, na verdade. E é uma versão que... Você consegue entender os motivos que o levaram a ser construído. Em vez de seguir totalmente o livro. Se você quiser saber mais... Óbvio que tem... Como eu falei, tem o link aqui na descrição da resenha escrita. Mas se você quiser comentar se você gostou ou não gostou... Deixa aí nos comentários também. Converse aqui comigo. Converse no... No Instagram. Converse no Twitter. Que eu estou bem aberta. Facebook também. Todos os links estão na descrição. Mas eu acho que essa série... Essa minissérie vai ser, sim, um dos grandes destaques de 2020. Nesse ano meio polêmico. Nesse ano meio forte que estamos vivendo. É uma série que... Consegue atingir o público necessário. E que também... Eu, particularmente, gosto bastante de como foi tratada. De como a série foi construída. Esses dias... Esses tempos... Eu estou gostando bastante de séries. Como a construção da série acontece. Eu gostei bastante de Defendent Jacob. Exatamente por como foi a narrativa. Não foi uma coisa totalmente jogada. Não foi uma coisa apenas inserida. Foi uma coisa bem pensada. Então eu acredito que isso ajudou também. E não só com o presente. Também com o passado. Que tem as relações do passado também que ajudam bastante. E as questões de... O que que era? O que acontece? É exatamente por isso. O que que a Sarah sabia? O que que realmente aconteceu? Como? Realmente matou? Realmente não matou? Então tudo isso é importante. E esses pequenos detalhes não... Só acrescentam. Não é exatamente alguma coisa que o público possa se irritar tão facilmente. São coisas que você entende pelos geracionamentos das personagens. Então acho que é isso. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo. Novamente eu peço pra você deixar os comentários. Seguir a gente nas nossas redes sociais. Seguir o site que também é bem importante. Além dessas resenhas. Também temos dicas. Notícias de séries e filmes. E muito mais. Então acesse o site que me ajuda também bastante. Se inscreva no canal caso eu não seja inscrito. Ajuda bastante. Deixa o meu coração aquecido. E... Acho que é isso. Então até a próxima. E fiquem caras. E fiquem caras. E fiquem caras. E fiquem caras.